A Terra é habitada por vários animais com características antigas, com registros de antes do surgimento do homem moderno. Por definição, espécies chamadas de pré-históricas, já foram extintas, mas algumas delas passaram sua similaridade morfológica aos fósseis vivos, que existem até os dias atuais e que ainda caminham pelo planeta. Apesar da definição paradoxal, já que fósseis não podem ser vivos, os termos são utilizados informalmente para classificar algumas espécies modernas com características físicas, como o formato do corpo ou partes dele, próximas às de antepassados que há muito tempo deixaram de existir. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Conheça alguns animais pré-históricos que ainda existem. Dragão de Komodo O dragão de Komodo, ou o crocodilo da Terra, é a maior espécie de lagarto que existe no mundo, encontrada nas ilhas de Komodo, Rinka, Gilimotang, Flores e Sítio Alegre, na Indonésia. Pode alcançar até 40 centímetros de altura, de 2 a 3 metros de comprimento e até 166 quilogramas de peso. Acredita-se que tenha se diferenciado de seu ancestral há cerca de 4 milhões de anos. É conhecido também por possuir uma das mordidas mais perigosas do mundo, não pela força ou dentes afiados, mas por conta das bactérias presentes em sua boca que são capazes de causar grandes infecções levando uma possível presa à morte. As bactérias criam um coquetel de venenos na saliva do lagarto, capaz de provocar sintomas como inchaço local, interrupção localizada da coagulação do sangue e dor fulminante. Escorpião Conhecido também como lacral, o escorpião é um animal invertebrado artrópode, com patas formadas por vários segmentos. Também pertence à classe dos aracnídeos, o que o torna um parente das aranhas. Atualmente são mais de 2 mil espécies, que podem atingir um tamanho de 10 centímetros a 12 centímetros. São animais com hábitos noturnos e discretos, que preferem se manter escondidos sob troncos ou pedras. As evidências científicas mais antigas mostram que escorpiões existem na Terra há pelo menos 400 milhões de anos, e algumas pesquisas apontam que foram eles os primeiros artrópodes a conquistar o ambiente terrestre. Hoje, os escorpiões modernos são encontrados em todos os continentes do planeta. Tartaruga O fóssil mais antigo de uma tartaruga é de uma espécie que viveu há mais de 215 milhões de anos, encontrado na Polônia. Ao contrário de boa parte das espécies modernas, essa não possuía sua carapaça unida à costela. Acredita-se que durante o período jurássico, compreendido entre 195 a 163 milhões de anos atrás, as tartarugas passaram a não ter dentes e fundiram seu casco às costelas, dando origem aos cágados e tartarugas marinhas. As mais antigas viveram há 110 milhões de anos e eram morfologicamente semelhantes às espécies que vivem hoje. Ocapi Os ocapi são mamíferos que vivem no nordeste da República Democrática do Congo, na África Central. Apesar de suas pernas possuírem listras bem parecidas com as das zebras, é uma espécie bem mais próxima das girafas. Podem atingir até 1,5 metro de altura e um comprimento médio de 2,5 metros, e pesar até 350 quilogramas. O animal surgiu cerca de 11,5 milhões de anos atrás, e compartilha o mesmo antepassado que deu origem às girafas. Atualmente, o ocapi corre risco de ser extinto. Crocodilo Em termos evolutivos, os crocodilos são os parentes mais próximos dos dinossauros, e vivem nos rios das Américas, África, Ásia e Austrália, com origem há cerca de 230 milhões de anos. Seu ancestral conviveu com os dinossauros, mas os crocodilos modernos evoluíram há 84 milhões de anos, com poucas mudanças desde então, as mais notáveis são um esqueleto mais forte e também mais ágil. A principal arma de um crocodilo é a sua mandíbula, repleta de músculos e dentes. Uma única mordida pode atingir a impressionante marca de 1,5 tonelada, suficiente para perfurar o casco de tartarugas, seu aperitivo favorito.